E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui para o Vida de Advogado e hoje eu vou falar para vocês sobre cobrança de consulta Então pessoal, cobrança de consulta, cobrar consulta O advogado quando ele é procurado, ele deve cobrar a consulta O mais engraçado é que eu falo isso e às vezes eu não cobro e daí depois eu fico me xingando Por quê? Por exemplo, semana passada eu atendi um cliente aqui no escritório que eu tenho na minha residência num sábado, fiquei aqui falando com ele das 10 da manhã até quase meio dia não cobrei a consulta, porque é conhecido e tal, já conheço faz um tempo daí fechei o contrato com ele, digitei o contrato, cobrei o valor, mandei o contrato para ele e tipo, ele ficou de passar para mim algumas informações para eu poder começar a realizar o trabalho não assinou o contrato, não me mandou nada eu mandei uma mensagem cobrando ele, do que ele ficou de me encaminhar para eu poder iniciar os trabalhos não me mandou, não me respondeu, ou seja, eu perdi a minha manhã de sábado um outro lá de São Paulo me contratou para fazer um serviço fechamos o contrato, fiz o contrato, encaminhei para ele, pedi para ele assinar daí primeiro ele falou que não ia poder assinar porque o sócio dele é quem assina e o sócio estava viajando daí eu falei, tudo bem, depois vocês assinam o contrato e me mandam mas já vai me mandando as coisas para eu poder ir iniciando o trabalho não me mandou daí eu cobrei ele de novo pelo WhatsApp e aí, você lê o contrato, tem alguma coisa para mandar? não, está tudo certo, eu vou começar a te mandar as coisas você faz ação disso? eu só faço ah, então eu vou pedir para minha secretária entrar em contato com você qual o melhor horário para o professor atender? daí eu falei, os horários, telefone, estou esperando daí eu falei, não vou cobrar mais, porque vou perder mais ainda o meu tempo daí o outro pega e fala, ah, eu queria conversar com você, queria ver aí se você pode me ajudar daí eu falei, tá bom, me manda um e-mail tal, falando mais ou menos o que você precisa se for o caso a gente marca uma reunião tal ou tal daí o cara pega e me manda um áudio de mais de 10 minutos pelo inbox do Facebook ah, pelo amor de Deus, gente daí eu nem respondi daí quando foi ontem, ele me mandou outra mensagem no WhatsApp e mais um áudio daí eu falei, olha, eu estou numa palestra, quando der eu ouço mas esse pelo menos falou que era para eu ver se eu cobro e tal e para dar o meu valor mas tipo, acho que eu vou dar o valor vou começar a dar o valor antecipado para eu te atender e falar aqui o que você tem que fazer, o meu valor é X quando você depositar eu te falo porque, gente né, tipo, o povo abusa então faz assim, cobra consulta é a melhor coisa consulta antecipada, ó, você quer ser atendido, o valor é, sei lá, X pelo menos a gente não fica com aquele sentimento de que a gente parou de fazer uma coisa aqui é nossa, para atender o outro e tomou calote então, cobra consulta, né tem a tabela da UAB lá, dá uma olhadinha, cobra menos, enfim o importante é, cobre a consulta e daí fala para a pessoa, olha, eu vou te cobrar a consulta daí se você, eu faço dessa forma, às vezes eu falo, ó, eu vou te cobrar a consulta mas se eu for fazer o trabalho para você eu abato o valor da consulta dos meus honorários entenderam? entenderam, né? o que eu quis dizer, né? deu para entender? é isso aí então, estou te cobrando a consulta mas se você for fazer comigo eu te dou um desconto lá nos meus honorários né? para bom entendedor aí, minha palavra basta você, colega, que é advogado, está do outro lado da tela você está entendendo o que eu estou falando, né? está entendendo mas é isso aí, pessoal cobra consulta até o nosso próximo vídeo tchau, tchau tchau